Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha na galeria desta casa, a todas as pessoas que nos acompanham pelo meio de comunicação, pela Rádio Oliverde, pela TV Câmara, TV Prevê, os membros da imprensa, servidores desta casa, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar a minha fala de hoje, falando que amanhã se inicia mais uma semana de combate ao preconceito e discriminação na cidade de Bauru, uma semana bastante importante, que foi aprovada através de um projeto de lei nesta casa, num cinzento, 27 de setembro de 2010, a lei 5.972, cinzento, por conta de todas as dificuldades de uma sigla LGBT. Se criou uma mega polêmica num assunto completamente desnecessário. Hoje, existe uma população LGBT bastante diferente do que existia naquela época, graças ao trabalho da Associação Bauru pela Diversidade, Secretaria do Bem-Estar Social, a própria Prefeitura, todas as secretarias envolvidas neste trabalho. Acho que é importante a gente sempre manter a cabeça erguida, acreditar nos nossos ideais, acreditar que é possível, sim, viver numa cidade mais justa, uma cidade mais tolerante e, sobretudo, menos preconceituosa e discriminatória. Por isso, a minha felicidade de fazer esse convite para a população, para participar de todos os debates da semana e, aí, o fechamento no domingo com a Parada da Diversidade, no seu nono ano. Segundo assunto, senhor presidente, eu gostaria de falar um assunto recorrente nessa casa, o vereador Roque sempre toca no assunto, que é a questão dos vendedores ambulantes na cidade de Bauru. Eu vou chamar um vídeo, uma matéria muito bem feita, por sinal, da TV Unesp, e depois eu vou concluir o meu raciocínio, porque Bauru está ausente de uma lei que regulamenta a questão desses vendedores ambulantes, ao mesmo tempo tem munícipes cobrando a fiscalização, colocando os servidores da CEPLAN numa situação delicada, e a gente precisaria ir achar o equilíbrio e resolver esse problema. Então, por favor, TV Câmara, o vídeo, por gentileza. Bom, acabei de ser informado aqui pelo nosso apoio da TV, que houve um probleminha na mídia para poder ser exibido, mas não tem problema nenhum, a gente vai, podemos tocar aqui sem as imagens. Não é de hoje que nós fazemos a discussão nessa casa da questão dos comércios ambulantes aqui na cidade de Bauru. A semana passada, houve um incidente ali na Avenida Marcos de Paula Rafael, a avenida muito movimentada ali no Meridota, pessoal, todo mundo que conhece, um grande estabelecimento ali localizado, chegou, os seus seguranças, a entrar em confronto com alguns vendedores ambulantes que estariam ali fazendo a venda de verduras, produtos que a pessoa mesmo planta, a pessoa mesmo acaba comercializando. O país passa por um momento onde se encontra 11 milhões e 500 mil desempregados. A cidade de Bauru não é diferente, nós tivemos empresas grandes fechando na nossa cidade, como a Jax, recentemente, consiste também, fechando as suas portas, enfim, bastante pessoas ficando desempregadas. E, através desse incidente, o pessoal dessa empresa ali da Marcos de Paula Rafael entrou em contato com a CEPLAN, solicitando que a CEPLAN retirasse todos os vendedores ambulantes que estivessem localizados ali naquela região. E aí que fica... Aí que está a saia justa desse servidor. O servidor tem que cumprir, tem que ir lá e notificar essas pessoas, porque, senão, estaria prevaricando. E, ao mesmo tempo, vai lá e multa em cima, ou faz a comunicação em cima de uma lei 4.634, de 5 de fevereiro de 2001, completamente desatualizada. Uma lei que não está em vigência na nossa cidade. O número de permissionários, de vendedores ambulantes na cidade de Bauru, é muito baixo. E, a cada dia que passa, se aumenta mais um ponto, seja um churrasquinho, seja uma banca para vender pão, seja uma banca para vender uma verdura, seja um lanche. Agora, vindo para cá, recebi uma mensagem de uma pessoa pedindo informações de como proceder para colocar um food truck na rua para poder fazer a venda. Por quê? As pessoas precisam sobreviver. As pessoas estão procurando uma metodologia para poder fazer a venda dos seus produtos. E aí que fica esse impasse. Nós sabemos que há uma discussão de um novo projeto de lei para a regulamentação dos vendedores ambulantes na cidade de Bauru, discutida entre a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e a Secretaria Municipal de Planejamento. Nós sabemos das dificuldades. não é somente a cidade de Bauru que sofre com essa dificuldade para essa regulamentação. Esse assunto é um assunto bastante espinhoso, porque, a hora que você fala de um projeto de lei, você tem que colocar ordem, você vai ter que mexer em muitas pessoas, que, muitas vezes, já estão estabelecidas naquele local, que sobrevivem trabalhando naquele local. Nós sabemos que é espinhoso, mas nós precisamos avançar. Bauru precisa avançar em alguma proposta que se encaminhe para essa casa, para que essa casa possa dar as suas sugestões e que a gente possa sair com uma regulamentação. Nós vou ter um caso, por exemplo, de um cidadão lá do Meridota, que faz 14 anos que ele está no mesmo local, sobrevivendo, sustentando a sua família com as suas vendas de espetinho, que recebeu a informação que, a partir do dia seguinte, ele não poderia mais estar naquele local. Então, é algo assim que a pessoa está 14 anos no mesmo espaço, trabalhando, e recebe a informação de que, no dia seguinte, não tem mais onde trabalhar. É algo assim muito sério. Eu entendo que você colocar um comércio de verdura na porta do estabelecimento que também trabalha com esse produto, também acho que está errado. Eu acho que as pessoas também, algumas pessoas acabam abusando, inclusive, da boa vontade. Aproveita de um grande comércio que está ali para poder encostar e aproveitar daqueles clientes que estão ali. Mas seria importante, vereador Sardinha, que nós pudéssemos chegar em um equilíbrio. Eu acho que nem encostado aqui no estabelecimento, mas também não significa que essa pessoa não pode trabalhar ali a um raio de 100, 200 metros próximo desse estabelecimento. Eu acho que o equilíbrio seria a saída para a cidade de Bauru. O assunto é espinhoso, mas nós não podemos, das duas a uma, ou se regulamenta de uma vez por todas, mande um projeto de lei para essa casa aqui, a casa discute e aprova, e aí sim aplica a lei, ou não fiscaliza essas pessoas. Não dá para ter dois pesos e duas medidas, porque uma vez que você vai em um local da cidade falando para o vendedor ambulante que ele não deve estar lá no dia seguinte, esse apontamento teria que ser feito para a cidade toda, e não só para um ponto X da cidade, onde o empresário pediu para que não tivesse mais o comércio de ambulantes ali. Fica aqui o nosso apelo para o prefeito, as secretarias que estão debatendo essa lei, e assim, o que mais nos deixa chateados é que vai fazer a fiscalização, a atividade delegada vai junto, entendeu? Coloca as pessoas numa situação constrangedora, vexatória, e alguns policiais, muitas vezes despreparados para o serviço, ainda falam, olha, a culpa é dos vereadores. tem uma lei que proíbe vocês estarem aqui, vai lá falar com os vereadores. Quem que é o vereador de vocês? Vai lá e fala com o seu vereador, lá e resolve, porque nós estamos cumprindo a lei. Então, são palavras muito inconvenientes, mal colocadas, a culpa, não, nós estamos aqui aguardando, assim que a prefeitura encaminhar um projeto de lei, nós vamos discutir, nós vamos aprovar, provavelmente, e que essa lei seja aplicada. Então, fica aqui o desabafo, fica aqui o nosso sentimento de tristeza de uma senhora de 60 e poucos anos, passando dificuldade, com uma carriolinha, com meia dúzia de cabeça ali de alface, sendo notificada por uma polícia militar, que ela não pode estar ali naquele local, que ela está infringindo uma lei. Isso aí causou uma revolta muito grande nos próprios comerciantes ali daquela região, porque é algo, assim, muito pesado, né, é uma carriolinha com meia dúzia de cebolinha, meia dúzia de alface, e ela está lá, Marquinho, não sei o que fazer, olha aqui, essa notificação, eu achei que eu fosse ser presa porque vieram com a viatura aqui para notificar, porque eu não posso ficar aqui. Então, a gente faz essa solicitação e finalizo falando, os vendedores ambulantes da cidade de Bauru estão dispostos a pagar para utilizar o espaço público da nossa cidade e recolher impostos. O que falta é a regulamentação da lei. Muito obrigado, senhor presidente, eu desejo um bom trabalho a todos. Obrigado.